Olá, eu sou o professor Rodrigo Belmonte e hoje nós estamos aqui no LAC para conversar sobre controle de constitucionalidade. Olha só que bacana, a gente ainda está na parte de organização dos poderes, ainda estamos falando do poder judiciário. Essa matéria da Constituição é muito grande, eu acho que brincando ela toma quase que 50% de todo o texto constitucional. Organização de poderes é uma matéria muito grande na Constituição. Não foi à toa que nós vimos o legislativo inteiro, o executivo inteiro e agora estamos aí destruindo o judiciário, né? Ponto a ponto, nada vai ficar para trás, nada. E hoje chegou a vez, chegou a aula da gente falar de controle de constitucionalidade. Essa é uma aula preparada, meu amigão, bonitona, é uma aula preparada para te inserir no controle de constitucionalidade dentro dessa estrutura do judiciário, tá? Então eu vou falar sobre o controle, vou te dar uma noção do beabá do controle de constitucionalidade, vou te falar um pouco das ações, dos efeitos dela, todas as formas possíveis de declarar a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de uma norma. Beleza? Sussa, tranquilos? Prepara que isso aí quando cai em prova é um chororô sem fim. Olha só, o controle de constitucionalidade, segundo texto constitucional, ele vai estar aqui, ó, inserido nesses artigos, do 101 ao 103. Por quê? Porque a gente está falando de poder judiciário especificamente do Supremo Tribunal Federal. Existem alguns dispositivos específicos aqui nesse intervalo de artigos, mas a gente fala sobre eles durante a aula. Vamos lá? Controle de constitucionalidade, senta aí, foco, concentração, anota o que for preciso e vamos embora. Bom, primeiro ponto da nossa aula diz respeito não exatamente ao controle de constitucionalidade, mas diz respeito ao poder constituinte e a supremacia da constituição. Sempre que nós pensarmos em controle de constitucionalidade, eu tenho que entender que antes desse mecanismo de controlar a constitucionalidade de normas, nós temos o poder constituinte e a supremacia constitucional. Essas duas teorias, esses dois assuntos, eles são fundamentais na hora de você entender como funciona o controle, porque é a partir deles que nós vamos conhecer o que é constitucional e o que não é constitucional no Brasil. Muita gente boa estuda controle de constitucionalidade de forma muito objetiva, partindo da constituição e para as leis que regulam esse assunto. Tem nada de mais nisso, está tudo certo, pode seguir em frente. Acontece que se você não tiver uma noção legal do que é constitucional e do que não é constitucional, você tem dificuldades para entender o mecanismo. E aí tem dificuldades para identificar possíveis inconstitucionalidades. Daí a importância da gente estudar poder constituinte e a supremacia no contexto do controle de constitucionalidade. Vamos lá? Poder constituinte. Inicia-se o poder constituinte como um poder de Estado. Esse é um ponto fundamental. Quando a gente estuda o poder constituinte lá no artigo 1º da Constituição da República, a gente fala justamente de um poder que emana do povo. Está lembrado? Artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Todo poder emana do povo. Quando a Constituição fala que todo poder emana do povo, ele está falando justamente disso. O poder constituinte emana do povo. Tudo é decorrente da soberania popular. E esse poder constituinte é o que é portador de força suficiente para criar um Estado, para dizer o que é constitucional, para criar uma Constituição. Percebe o tanto que nós, cidadãos, nós, povo brasileiro, temos poder? É por isso que eu brinco nas aulas. O Estado pertence ao cidadão. Se as coisas acontecem como acontecem, é porque nós queremos. O poder é nosso e nós demos isso a alguém que nos representa. Então, o poder constituinte na sua evolução, ele inicia-se como um poder de constituir um Estado. Sempre que há um novo poder constituinte, consequentemente, um novo Estado. E sempre que há um novo Estado, eu tenho uma nova ordem jurídica. Olha que bacana isso. Quando eu penso em poder constituinte, eu penso em criação de um novo Estado. E quando eu crio um novo Estado, eu crio uma nova ordem jurídica. E ao criar uma nova ordem jurídica, eu passo justamente pela criação de uma Constituição. Daquilo que é constitucional, segundo o entendimento de um poder constituinte. Isso é bacana e a beleza do estudo do controle de constitucionalidade, que você passa a entender que aquilo que é ou que deixa de ser constitucional é por conta do poder constituinte. O poder constituinte originário, especificamente, é ele que é o portador das condições e forças normativas suficientes para dizer o que é constitucional e o que não é constitucional em um Estado. Daí a importância de você estudar poder constituinte junto com o controle de constitucionalidade. Historicamente, nascem grupos de pessoas. A gente fala em poder constituinte algo muito antigo, algo que vem já remontando lá da Grécia. E nós tínhamos grupos de pessoas discutindo o que deveria ser normatizado ou não pelo Estado grego. E aí vem a noção de supremacia. Quando esse grupo, quando essa manifestação popular dizia que algo deveria acontecer de uma determinada forma, o Estado incorpora aquilo e transforma como regra fundamental. Isso é a evolução antiga. Tem origem francesa. O termo poder constituinte tem origem francesa. Não quer dizer que ele nasce na França. Isso é muito mais antigo do que a história da França. Mas o termo poder constituinte, essa teoria, essa ideia científica chamada poder constituinte, ela nasce na França. Justamente por conta de manifestações revolucionárias, a gente está aí num período da história chamada iluminismo, que é fantástico, é show de bola. Para quem gosta, vale a pena estudar. Abade-se-es. É um nomezinho horroroso esse, Abade-se-es. Mas, enfim, é ele o grande difusor da teoria do poder constituinte. A gente estuda muito sobre ele quando estuda o poder constituinte lá no artigo 1º da Constituição. Características do poder constituinte, e isso é importante para você entender ou relembrar do que a gente já estudou. Ele é supremo. Ele é supremo. E aí eu já te chamo um detalhe muito importante, que é essa supremacia do poder constituinte é justamente decorrente dessa possibilidade que ele tem de dizer o que é constitucional. Ilimitado. Aqui eu quero que você tenha um baita cuidado. Quando a gente fala em poder constituinte, quando a gente fala em poder constituinte, uma das características que mais aparece é que ele é um poder ilimitado. Beleza? Ilimitado. Mas essa característica do poder constituinte como um poder ilimitado é muito vinculada à doutrina tradicional. Pois, se o conceito de poder constituinte é aquele poder que diz o que passa a ser constitucional, que diz o que é uma nova ordem jurídica, que cria um novo Estado, então ele não tem limites. Ele não sofre limites de ordenações positivas, de ordenações jurídicas anteriores a ele. E isso é muito interessante. A ideia do poder constituinte ilimitado é de que aquilo que você, meu amigão, você, bonitona, conhecem como constitucional hoje, na figura do poder constituinte desaparece. Ele deixa de ser constitucional. Ele pode ter uma outra versão, pode ter uma outra noção. Esse é o conceito tradicional de que o poder constituinte é ilimitado e ele pode eliminar todas as garantias existentes numa Constituição atual. Isso é o conceito tradicional que ainda cai em prova de concurso. Acontece que existe um conceito mais contemporâneo, mais ligado com a realidade internacional mundial. É um conceito que diz o seguinte, que ele é limitado. Que o poder constituinte originário, que é o que tradicionalmente é dito como ilimitado, que na verdade ele possui limites. E esses limites, a limitação dele, nós temos então uma doutrina mais contemporânea que diz que ele é limitado, mas é limitado por quem? Ele é limitado por uma ordem jurídica de direitos humanos internacional. Ou seja, um poder constituinte jamais poderia dilacerar, eliminar, acabar com garantias fundamentais. Por que isso? Porque uma ordem jurídica internacional baseada nos direitos humanos exige que todos os países do planeta tenham um certo grau de civilidade. Que todos os países do planeta consigam evoluir nas suas sociedades. E que não é permitido o regresso a uma situação pior que a atual. É a proibição do regresso. Que inclusive é muito discutido em prova de concurso público. Esse é um conceito e um princípio previsto implicitamente na Constituição da República, mas ele não é fruto do nosso trabalho doméstico no direito constitucional. Ele é fruto, sim, de uma ordem jurídica internacional, de pensadores internacionais. E aí a influência dos direitos humanos sobre o direito constitucional brasileiro acaba nos trazendo o entendimento de que o poder constituinte originário é limitado por uma ordem jurídica internacional de direitos humanos. Que não permite que o poder constituinte originário crie uma situação mais atrasada, revogue avanços constitucionais. Vou te dar um exemplo bem bacana e bem claro. No Brasil nós temos uma política pública muito forte de promoção da proteção da mulher. E elas merecem. Com certeza merecem. E isso não é só no Brasil. O mundo inteiro passa por isso. Mas o Brasil tem um traço muito machista ainda, inclusive na legislação. E a Constituição brasileira trouxe determinadas proteções à mulher. O poder constituinte originário, a Assembleia Nacional Constituinte de 1986, estabeleceu na nova ordem jurídica brasileira que a mulher merece determinadas proteções. Para que ela consiga se inserir no mercado de trabalho, para que ela consiga levar uma vida em harmonia, para que ela não seja violentada, para que ela não seja humilhada e desrespeitada. Então eu não posso ter agora um novo poder constituinte originário, por uma razão qualquer, que elimine esse tipo de direito. Por que eu não posso? Porque já existe uma ordem jurídica internacional baseada em direitos humanos fundamentais que não permite um Estado dito... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Você que quer continuar assistindo a essa videoaula até o final, essa videoaula que a gente colocou no YouTube é uma aula demonstrativa é apenas um pequeno pedaço da aula, em torno de 20% da videoaula. E nós aqui da LAConcurso fizemos uma isolada, uma super isolada do professor Rodrigo Belmonte. O professor Rodrigo Belmonte gravou a Constituição Federal aqui no LAConcurso. Está certo? A Constituição é o único site do Brasil que nós temos a Constituição Federal artigo por artigo gravado, artigo por artigo. É o único curso que nós temos... Você pode ter certeza que é o único curso que tem esse nível de detalhamento e aprofundamento dos assuntos da Constituição. Ou seja, é um curso realmente aí na qual o aluno aprende para a vida toda. Não tem auto-engano. É um curso realmente com profundidade necessária para que você seja aprovado no concurso. Então, aqui, professor Rodrigo Belmonte, direito constitucional, artigo por artigo na Constituição, investimento apenas R$ 80,00, prazo de acesso aí, 60 dias, 80 horas de curso. 80 horas de curso, a quantidade de aulas atualmente são 92 aulas nessa isolada aqui do professor Rodrigo Belmonte. Gostou? Então, curta esse vídeo aí, clique aqui embaixo, você vai ser direcionado no site da LAConcurso para você fazer a sua matrícula na isolada do professor Rodrigo Belmonte. Clica lá.